Por volta das três horas da tarde desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul foi acionado para atender um acidente de trânsito na estrada Blumenau, no bairro Bremer. De acordo com informações da corporação, um automóvel de cor preta com placas de lajes acabou colidindo em um carro de passeio com placas de rodeio. Ainda, segundo os bombeiros, o condutor do veículo com placas de lajes teve pequenos ferimentos na mão esquerda. Já a passageira que o acompanhava teve ferimento no rosto, abriu o supercílio esquerdo e foi conduzida ao hospital regional pela guarnição. O homem que conduzia o veículo com placas de rodeio teve ferimentos leves na cabeça e também foi conduzido ao hospital regional de Rio do Sul. Já o carona que o acompanhava nada sofreu. Rede Web TV, a sua TV online. Obrigado. 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 Obrigado.